Uma revolução no modo como você vê imagens na TV e nos celulares. Depois do 3D, é a vez dos vídeos em 360 graus. Isso mesmo, câmeras que gravam tudo em volta, em todas as direções. E depois, é você quem escolhe para onde olhar. A novidade está em vídeos da chamada realidade virtual, que começa a aparecer também nas reportagens. Imagine se a câmera da TV fosse a sua cabeça. É possível olhar para um lado, para o outro, para baixo, para cima e até para trás. Mais do que isso, pense em assistir a um telejornal e olhar para onde você quiser. Por exemplo, dá para abandonar os apresentadores e observar a equipe técnica. Será possível? Hoje, a tecnologia diz que sim. Para entender, é melhor ver na prática como tudo isso funciona. Este é o alcance da imagem que você está acostumado a ver em sua casa. Ela é produzida por uma câmera de última geração, de alta definição e que tem muitos recursos. O cinegrafista tem, por exemplo, a opção de me mostrar em close. Ou então, numa imagem bem aberta. Nós estamos no viaduto do Chá, no coração de São Paulo. E com essa imagem, bem aberta, você consegue ver muitas coisas ao meu redor. Mas não consegue, por exemplo, ter o meu ponto de vista, enxergar tudo que eu estou vendo agora. Mas, hoje existe uma nova tecnologia. Câmeras como esta, olha, que captam imagens em 360 graus. Com esta câmera, você consegue, por exemplo, ver o céu em toda a sua amplitude. Olha como ele está agora, todo azul, sem nenhuma nuvem. A nossa equipe, trabalhando aqui no viaduto do Chá, atrás de mim, a Praça da Bandeira. Todos os ângulos, ao mesmo tempo, a câmera especial tem várias lentes, o que permite um alcance muito maior da imagem. O resultado impressiona, principalmente quando o vídeo é visto com óculos projetados especialmente para a tecnologia em 360 graus. A sensação é que a pessoa foi transportada diretamente para outro lugar, como se você pudesse estar dentro do filme. E como esta faculdade de tecnologia em São Paulo, já usa a câmera 360 em alguns projetos educacionais. O coordenador do curso diz que o uso dos óculos é bastante simples. Depois da imagem capturada, você passa essa imagem para um dispositivo, por exemplo, para um óculos de realidade virtual, ou até esses tipos de óculos que a gente encaixa o celular. Esse é o modelo mais simples, que você consegue a experiência apenas encaixando a imagem. Os óculos podem ficar ainda mais simples. Esses são feitos de papelão. Custam em média 20 reais e podem ser encontrados em sites de compra e venda na internet. A tecnologia em 360 graus já existe também nas fotos. Com um toque, você consegue se teletransportar para Paris, por exemplo. É possível ver bem de perto, com uma imagem fixa, a Torre Eiffel. A tecnologia da câmera em 360 graus invadiu os parques de diversão americanos. Em algumas atrações, eles distribuem óculos de realidade virtual aos visitantes. É uma união do mundo real com o virtual. O vídeo em 360 graus casa com todos os movimentos do carrinho da montanha russa. Desse jeito, a sensação de estar dentro de um filme também é em alta velocidade. Levamos os óculos 360 graus até o centro de São Paulo. Cada um tem uma reação diferente ao ver as imagens pela primeira vez. O que elas estão vendo é o videoclipe de uma banda. Alguns ficam paralisados. Muito da hora, meu. Outros interagem mais, até arriscam alguns passos de dança. Segundo esse neurocientista, além de trazer muita diversão, a tecnologia em 360 pode ser boa também para a saúde. A realidade virtual promete ajudar pessoas a tratar fobias. Uma pessoa que tem fobia de altura. Eu posso simular, por exemplo, que ela está em cima de um prédio que tem um certo grau de realidade, mas ela tem ainda uma informaçãozinha de que aquilo não é totalmente real. Uma outra fobia que pode ser curada é o medo de avião. Os números impressionam. No mundo inteiro, mais de 8 milhões de pessoas têm pânico de voar. É o equivalente a toda a população da Suíça. A Mayla faz parte dessa turma que não entra num avião por nada deste mundo. Eu cheguei a escorrer suor, assim. Ao mesmo tempo, é um suor gelado, porque você fica com a mão gelada. Você trava o corpo inteiro. Cansada de todos esses sintomas, Mayla resolveu procurar a ajuda do psicólogo Cristiano Nabuco. Aparelhos eletrônicos irem permanecer desligados durante a decolagem. Obrigado. Cristiano trouxe a tecnologia 360 para o consultório há 5 anos. Uma vez que você coloca o óculos de realidade virtual, esse óculos tem o poder de enganar o seu cérebro. Eu não consigo apertar o botão e parar a experiência de voo. O fato de você dar o controle ao paciente de que ele pode interromper a experiência faz toda a diferença. Na clínica, Cristiano simula uma viagem de avião. Basta colocar os óculos e o paciente se vê dentro da situação de que tanto tem medo. À medida em que o filme vai andando, ela vai tendo automaticamente as reações como se ela estivesse, de fato, inserida dentro da situação. Olha, as pernas se movem. Para o cérebro dela, ela está efetivamente dentro do aeroporto. Os pacientes precisam, em média, de 16 sessões como essa para ter resultados. Chegar até aqui é bem mais tranquilo do que no começo do tratamento. A Mayla se surpreendeu com a própria superação. E é engraçado porque a gente fala a realidade virtual, mas é muito real. Muito. É bom explicar melhor. Realidade virtual é quando o ambiente em 360 graus é criado por computador. Com ela, o telespectador pode conviver, por exemplo, com animais que não existem mais, como os dinossauros. No jornalismo, é diferente. A câmera grava a realidade. Os 360 graus ajudam a ter uma percepção ainda mais verdadeira da notícia. Marcelo Balona é um dos empresários que já começaram a produzir vídeos em 360 graus para o Brasil. Essa tecnologia transforma também o telespectador, na verdade, no diretor de imagens. Ele escolhe o ângulo, ele escolhe aonde ele quer prestar atenção. Num conteúdo 360, a parte mais interessante é que a pessoa explora aquele conteúdo diversas vezes porque você vai ter experiências novas. Por exemplo, se é um videoclipe, você pode estar prestando atenção na banda ao mesmo tempo que você vai experimentar uma segunda vez e você vai olhar para trás, porque tem um casal conversando. A nova tecnologia agrada também as crianças. No mundo real, elas estão na sala de aula. No virtual, o local é uma escola de música. Primeiro, vem a surpresa. O que você está vendo aí? O que está acontecendo? Eu estou vendo um professor maluco. Depois, o encantamento. Eu estou... não sei. Na rua? Eu acho que é. Nossa, eu nunca mais vou me esquecer disso. Por enquanto, a tecnologia em 360 graus pode ser melhor aproveitada pela internet, com a ajuda dos celulares e computadores. Luiz Olivaules é diretor de parcerias do Facebook no Brasil. Ele explica a importância do... ...malismo. Ivete Sangalo foi a primeira artista brasileira a lançar um videoclipe nesse estilo. Nas imagens, Ivete percorre cinco ambientes diferentes. Os fãs podem brincar de encontrar a cantora. Ivete lançou o clipe na página pessoal do Facebook e o público aprovou. Hoje, sete meses depois, os números são espantosos. O formato foi tão bem executado que hoje ele é um dos dez vídeos mais vistos no mundo na nossa plataforma de 2016. Tem mais de 18 milhões de visualizações, apenas esse vídeo. Em uma iniciativa inédita, a Rede Record vai produzir 12 reportagens em 360 graus nos próximos 12 meses. A primeira delas é do Domingo Espetacular. O cinema tem 121 anos e o primeiro filme exibido era bem simples. Mostrava um trem, parecido com esse, chegando numa estação na França. O impacto foi tão grande que muita gente se assustou e saiu correndo da sala. Hoje, as câmeras em 360 repetem a mesma sensação de espanto daquela época. Uma nova era pode estar começando agora. Por isso, a primeira reportagem com essa tecnologia da televisão brasileira se inspira nos primórdios do cinema, quando as imagens eram assim, em preto e branco. São Paulo, Sinfonia da Metrópole, tem 87 anos. O filme mostra como, já naquela época, a maior cidade brasileira tinha um movimento frenético de carros e pessoas. O desafio do Domingo Espetacular é mostrar como está São Paulo hoje com a tecnologia dos 360 graus. Percorremos com a câmera alguns pontos emblemáticos da cidade. Uma visão do mercado municipal por todos os lados. O metrô na estação mais movimentada da América do Sul. A Avenida Paulista. Como é São Paulo, vista de cima, em 360 graus. Uma novidade que já chegou com força total. Em que podemos interagir com as imagens, viajar sem sair do lugar. Oh, meu Deus! E você pode fazer isso a partir de agora. É só visitar a página da Rede Record no Facebook, no endereço www.facebook.com.br E você nem precisa ter os óculos. Basta movimentar seu celular ou tablet. Se estiver no computador, é só arrastar o mouse. Já está tudo pronto. Editado na nova tecnologia.